Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Tchau, silêncio, vai com Deus! Salve o som! Sexta-feira! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do churrasco. Hoje é feijoada, né, Lamoni? Tá chegando o BG na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento tem aqui na pegada do BG, ó! Balanço Geral com Nicomedes Felício. Comigo mesmo, Júnior Massulo. Obrigado por emprestar a sua voz pra anunciar esse comunicador. Eu estou aqui e você do lado de lá! Eita, nós! Não me abandone, vem comigo! Amigo, sexta-feira, pra mim, um dia normal. Pra, para de gritar, bonequinho! Pra mim, é um dia normal. E criança, Peralta, sexta-feira, um dia normal. 10 de fevereiro de 2023. E o BG já está lá, agora de sexta-feira. É um dia normal. Já está no ao BG. Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmara no Pico da Abituruna, mostrando a região da Praça do Emigrante. Ué, eu estou tentando achar aqui. É a praça? Ah, por causa do shopping, né? Onde é que está a praça ali, Lamonier? Ah, deu pra ver umas árvores ali, ó. Como diz o outro, as arvinhas. É, está bem aqui no cantinho da imagem, né? É, Praça do Emigrante, o shopping e a linha ferra. Está tudo lá. Olha lá, região ali. É, ué! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. Gente do céu, nenhum. Nenhuma nu... Nenhuma nuvem. Deus é mais. Cadê as estrelas, hein, Jarão? Só a noite, né? Misérico. Nossa, Deus. Olha que está quente lá. Olha lá, Lamonier. Deus é mais. Olha. Gente do céu. 33 graus de temperatura. Umidade relativa do ar varia entre 45% e 97%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balai está cheio.